A gente vai cometer essa chance? Ah não, Hunters. Esse é de brincadeira, né? Nossa, a do W! Inacreditável! Eu achei que eu tinha dado uma endgame, né? Não, não. 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 Nossa, acabado. É, bloqueou. Tinha perdido o Chase. Nossa, mas tu vai realmente cometer, Hunters? Nossa, mano. O que ela tá fazendo? Pelo amor de Deus, me guia! Mano. Ah, mano. Coitado, velho. Mano. Tá sem machado? Eu vou tomar hit aqui agora. O que? Mano. Acabou os machados da ca... Ah, tá muito rápido, velho. Acabou o Bloodlust. Meu Deus! Ah, não! Meu Bloodlust! Meu Bloodlust! Mano, onde que ela... Oxi! Vai poupar meu Adriana, mano. Nossa, mano. Tadinha, velho. Ela não recarregou até agora, cara. Ah, tá rápida, né? Tem no Edge? Ah... Não tem no Edge, mano. Mano, quantos pontos ela vai fazer, velho? Ela quebrou uma porta, mano. Tem score de Hulk com o Pain resta, né? Que varo é isso? Eu não te dê o cara. Tá bom. Não, não. O que? É? Deu o W, mano? Ah, eu podia ter pulado, não botei fé que ele ia dar esse W. Uma balançada classe. Ok. Eu vou fazer isso? Foda que eu tô morto, mano. Não. Meu Deus, eu consegui sair daqui, velho. Tem um pallet aqui ainda, né? Tem. Tá o lado bom pra mim. Será que de alguma forma eu consigo pegar aquela... Tchua-o? Nossa. Ai, droga, ele só deu W por fora, mano. Ih, parte o super slug, o pesadelo, mano. Cara voltando, mano. Ah, eu vou tomar a hit, velho. Alguém me ajuda na Troll, mano? Vou pegar o portão dali, velho. Mano, vocês tão resetando, velho. Eu morro gancho, mano. Me ajuda, pelo amor de Deus. Não abriram o portão da Sheik, não vieram me tancar. Tchau. Só se arrasta, Helso. Ele não te enganchava, Helso, se ele te pegasse. É só botar aquele gancho da Shack. Pô, travei pra caraca. É só botar aquele gancho da Shack. Acho que você consegue poupar, mano. Ah, pegou em mim, mano. É só botar aquele gancho da Shack. É só botar aquele gancho da Shack. É uma jungle? É. Jungle normal. Cara, mas ela não escolheu, né? É só botar aquele gancho da Shack. É só botar aquele gancho da Shack. Deixa eu botar aquele gancho da Shack. É só botar aquele gancho da Shack. Lá, então eu vou botar aquele gancho. É só botar aquele gancho, né? Obrigado.